Muito positiva a nossa jornada de trabalho no distrito de Miguel Burnier com a direção da Gerdau no nosso município. Com a vice-prefeita Regina Braga, os secretários Chiquinho de Assis, Margarete Monteiro, Fabrício Gonçalves, Zaqueu Astone, a superintendente de habitação Sandra Fosch e Marco Antônio, representando a comunidade de Miguel Burnier, nós podemos examinar todos os pontos de convergência e toda a soma de contribuições que podemos estabelecer entre a Gerdau e a Prefeitura, dando sequência a entendimentos que já vimos mantendo desde o início da nossa administração. Nós queremos a parceria com a Gerdau na construção de um processo de desenvolvimento. A mineração é importante, mas ela tem que ser compatível com as demandas sociocomunitárias e com a dignidade dos cidadãos que moram na região mineradora. Daí esse nosso diálogo com a Gerdau e a busca de boas soluções. Uma delas visa a diversificação da economia de Miguel Burnier e da região. Por isso visitamos também monumentos históricos de grande relevo que devem ser restaurados para que nós possamos ter também trilhas de turismo dentro do distrito de Miguel Burnier. Ao tempo em que queremos também diversificar o artesanato local e valorizar a educação. Estivemos na escola municipal Mons. Rafael, que deve merecer uma atenção especial da Prefeitura. E estamos diretamente em contato com a comunidade e com a direção da empresa na busca dessas soluções, que passarão também pela pavimentação das estradas. Um projeto que envolve o governo do Estado, uma vez que queremos ligar a Engenheiro Correia, a Miguel Burnier, a Soledade Lobo Leite e a Almota, para que nós possamos desenvolver ainda mais essa grande região do sudoeste do município de Ouro Preto, com uma extraordinária vocação para o progresso social e econômico. E aí a Soledade Lobo Leite e a Almota,